A montagem da estrutura do evento está a todo vapor. O palco já foi levantado e faltam apenas alguns detalhes para terminar. Aqui no Colégio Estadual Jardim Tiradentes, o clima é de expectativa boa. O colégio já está limpinho e é aqui no ginásio, onde vai ser realizado o último balanço geral nos bairros deste ano. Uma edição que está cheinha de surpresas para quem vai participar. Uma delas é que desta vez, duas pessoas serão ganhadoras do caminhão de prêmios das lojas Novo Mundo. E está tudo pronto. Nós estamos com, não é um não, é dois caminhões, Ariane, esperando. Está lotado de prêmios. Então a gente está muito feliz de proporcionar um Natal diferente, com muito presente para duas famílias. E que família não quer ficar um ano despreocupada com a despesa de alimentação? Quem vai dar essa mordomia são os supermercados Tatico. No final de ano tem que ter presente. E o supermercado Tatico chega aí com esse presentão, que é um ano de compra grátis, é um ano de economia. O ganhador vai ter seis lojas à sua disposição, poder comprar de tudo. E no final, quem vai pagar a conta vai ser o supermercado Tatico. Quem quer construir ou reformar também vai ter a chance de passar o fim de ano feliz da vida. Os irmãos Soares vão dar o presentão da construção. Não, não tem burocracia nenhuma. O ganhador no dia seguinte já pode chegar até a empresa. Primeiro vai ter que chamar um pedreiro e fazer o orçamento que ele necessita. Mas só a opção for de um porcelanato, um revestimento bom, o que ele quiser, ele pode ir lá e escolher a mercadoria. Não tem produto específico não. A equipe da Gentleman vai cuidar da segurança do balanço geral nos bairros. E não é só isso. A empresa estará fazendo cadastros para quem quiser arrumar um emprego. Nós temos uma grande quantidade de vagas temporárias. Então você que está em casa, vem até o balanço geral nos bairros amanhã, não precisa trazer o seu currículo, nós vamos estar cadastrando e depois marcando a entrevista. A Secretaria Cidadã também quis presentear o povo de Aparecida. Vai ter emissão de documentos, passaporte do idoso e passe livre para deficientes. Precisa trazer o quê? Comprovante de endereço, comprovante de renda e a certidão de identidade, CPF. E no caso da pessoa com o idoso, uma foto 3x4. A pessoa com deficiência não há necessidade de foto. É surpresa que não acaba mais. Sorteio de brindes com café rancheiro, tratamento dentário com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia e com a Faculdade Noroeste, serviços como corte e escova de cabelo, limpeza de pele e orientação jurídica. O projeto A Última Pedra vai oferecer ajuda aos dependentes de drogas. E o programa Pai Presente traz o reconhecimento de paternidade de uma forma rápida e simples. A equipe de conciliadores do Tribunal de Justiça vai participar do evento para fazer os atendimentos, orientação às pessoas. Tudo isso ao som de muita música boa. Quem cuida dessa parte são os cantores que vão marcar presença nesta edição. Matheus Bastos Você me deixou Brincou com o meu amor Alex e Guilherme Anjos não se entendam Deve ser por isso Que você vive sorrindo Hugo e Raí Doutor me interna agora pelo amor de Deus Meu caso é de abandono da mulher que amo E a cantora gospel Rosângela Marques É um presente para todos nós aqui da cidade de Aparecida de Goiânia e claro as cidades que fazem parte da região metropolitana. Nós tivemos ao longo do ano sempre próximo das pessoas Sempre presente e agora trazendo para cá uma série de serviços, parceria com a TV Record E também todos os prêmios que serão entregues aqui para a nossa comunidade do Jardim Tiradentes e quem quer que queira participar aqui conosco. Obrigado. Obrigado.